Então, aí nós temos então os mitos, que normalmente são repetidos por aí. Os europeus não fizeram nada de bom, destruíram a cultura local, separaram tribos amigos e juntaram tribos inimigos. Esse é um mito que é muito repetido por aí. Todo mundo já ouviu esse mito, é quem estudou. E que a colonização foi meramente exploratória. Aqui nós vamos ter que fazer já uma divisão, porque realmente a colonização da África foi diferente da colonização das Américas. A colonização das Américas foi muito melhor que a africana. E a africana, que nós vamos tratar, é aquela que começou efetivamente no século XIX. Então, tem uma grande diferença entre a americana e a africana. Mas, ainda que a americana tenha sido muito melhor que a africana, a africana também foi muito bom para os povos africanos, como nós vamos ver. Apesar de muitos abusos. Então, antes, então, de falar da colonização propriamente dita, nós vamos falar um pouco dos povos que habitavam e que habitam a África. E, aliás, nós aqui, os ocidentais, temos uma visão bem errada da África, achando que os povos da África subsaariana, que a África é o subsaara, que são iguais. Não. Isso é um grande erro. Na realidade, são vários povos. Como nós... Esse daqui, que está no mapa colorido, na realidade, é um bem genérico. Então, esse do lado azul norte, são justamente os povos do deserto e da Etiópia. E são um outro grupo ético. O greu ético da subsaariana é bem diferente. Todos esses grupos subsaarianos tiveram origem no grupo níger, ou boa parte deles, no grupo níger-congu. O grupo níger-congu, que é onde o próprio nome fala, fica entre os rios níger e congo, lá no centro-oeste da África. E esse níger-congu está para a África, assim como a Ásia Central está para a Eurásia. Então, assim como na Ásia Central tinha uma fábrica de ser humano, porque tudo vem da Ásia Central, né? Não sabe de onde vem um povo, né? Eurásia vem da Ásia Central. Isso não é o terreiro. Os brancos, asiais, tudo vem da Ásia Central. E aí, na África também. Acho que o pessoal lá falou assim, opa, assim como tem a Ásia Central, vamos inventar um aqui. E aí, chegaram à conclusão que era o níger-congu. Então, do níger-congu saia um monte de coisa lá. Então, esse mapa é só um geralzão. Esse koisan é que inclui os bosquímanos, né? Que é um grupo, aliás, um pouco diferente do resto. Então, o banto, que é o maior grupo, ele é dividido em 400 subgrupos diferentes. Então, só esse dado aí já destrói a uniformidade dos grupos étnicos africanos. Então, só para dizer, então, resumindo em relação à etnia. Em relação à etnia, os africanos se dividem em muitos grupos. Muitos grupos. Talvez mais de 500. Porque bantos, uma parte deles é a maior parte, é verdade. Mas ainda tem a divisão dos outros grupos. E aí, quando eu falo desses povos da África, eu estou me referindo aos povos da África subsaariana. Que é dado o deserto do Saado, o deserto do Saado estabeleceu uma barreira no local, impedindo muito o comércio, pelo menos na Antiguidade, na Idade Média e no comecinho da Idade Moderna, com a África subsaariana. Então, são como se fossem, às vezes, continentes diferentes. Hoje está mais uniformizado, mas antigamente eram coisas completamente diferentes, inclusive pela religião. Já que o grupo saariano era todo islâmico, e o grupo subsaariano não, era totalmente pagão. Aí, depois, ao longo das investidas dos islâmicos, lá no sul da África, aí ficou uma boa parte do continente africano, ficou islamizado, infelizmente. Bom, esses povos da África, como eram todos... A Etióntica chegou a ser católica. Chegou, depois eles aderiram aos ortodoxos, se tornaram ortodoxos. Depois, Portugal enviou... Eles se tornaram ortodoxos lá no ano mil, já no ano mil e cem, mil e pouco. Eles eram católicos, se tornaram ortodoxos, e ficaram ortodoxos durante séculos. Aí, os portugueses chegaram a enviar missões para lá. Está lá na minha aula no Império Português. Estabeleceram as missões, conseguiram o missionário Pero Pais, conseguiu converter o rei da Etiópia para a fé católica. Isso, mais ou menos, no começo do século XVII. 1620, 1630. Isso aqui, infelizmente, teve uma contra-reação ortodoxa, e teve massacre lá. Teve um monte de martírio, um monte de mártires na Etiópia, ainda por pesquisar. E tem muito vestígio da presença portuguesa lá. Os portugueses fizeram uma colônia na cidade de Gondor, na Etiópia. Então, tem lá as ruínas, os castelos construídos, as casas lá, tudo. A Etiópia, depois dessa investida portuguesa, ficou 250 anos isolada do mundo. Parece muito com o Japão. Exatamente. Teve um contato, depois teve uma contra-reação do mal, muitos martírios ficaram isolados. Todo mundo que quisesse, foram alguns missionários italianos, uns 100, 150 anos depois dos portugueses, foram massacrados, foram mortos. Eles não queriam saber de estrangeiro. A Etiópia é um lugar que é fácil ficar isolada porque é um altiplano de mais de 2 mil metros de altura e muito difícil o acesso. De um lado tem floresta, de outro lado é deserto. Então, é muito difícil o acesso lá. Então, é muito fácil proteger, é muito fácil ficar isolada lá na Etiópia. Fora isso, todos esses povos da África Subsahariana, então, eles eram pagãos. E, como todo paganismo, aliás, todo mundo antigo tinha sacrifício humano. Isso é bom frisar. O único povo da antiguidade que não tinha sacrifício humano era o povo hebreu, que era o povo eleito. Todos os outros tiveram sacrifício humano na história. Japão, China, África, América inteira. Entre os romanos, teve sacrifício humano. Nos romanos, só para exemplificar, tinha devócio. Quando Roma declarava a guerra para algum povo, alguém tinha que morrer. No mínimo, uma pessoa era chamada devócio. Na Grécia, também tinha sacrifício humano, como se vê nos mitos, principalmente no mito do Minotauro da Cresta, que remete a sacrifício humano. Atenas foi construída sobre sacrifício humano. Depois, como a Grécia foi o povo mais civilizado da antiguidade, lógico que esses sacrifícios humanos foram abolidos. Em Roma, foi abolido por crasso, se não me engano. Então, foram abolidos os sacrifícios humanos na época de crasso. Então, todos os povos tiveram sacrifício humano. Não tem relato de povo que não tenha tido sacrifício humano. Que é uma coisa que é escondida. Então, falam do mito russoniano, que todos os povos viviam muito bem, que era toda harmonia com a natureza. E aí vai o homem branco, principalmente o europeu, de acabar com a harmonia daqueles povos. É nada. Todos eles faziam sacrifício humano. Dos quais, o que é o povo que mais teve sacrifício humano na história foram os aztecas. Aí ninguém ganha. Os aztecas são o maior concurso nessa história. Bom, e lá na África, então, havia muito sacrifício humano, muita magia negra, muita escravidão. Havia o culto aos mortos também. O culto aos mortos é uma coisa geral, né? Todo esse povo, desde o Japão até aqui, os nossos índios, sempre passando por Grécia e Roma, sempre teve o culto aos mortos, né? E essa escravidão na África, ela é interessante, porque aqui no Brasil não havia escravidão, porque os índios aqui não tinham essa noção. Eles, o grupo que perdia numa guerra, ela fazia parte do banquete antropofágico, ou seja, virava jantar ou almoço. Lá na África, eles tinham, por causa, talvez, de investir numa determinada fase, por causa das investidas dos muçulmanos, que eram os maiores traficantes de escravos da época, porque o Império Muçulmano tinha como escravidão como um comércio, né? Eles eram grandes traficantes de escravos, ricos sempre tiveram escravo, alimentando a corte dos reis. Lembrando que a Idade Média não tinha escravidão, mas os Islãs, o Islã, fazia tráfico de escravos, tanto lá da Europa Oriental para o Sul, como da África para o Norte também. chegou até uma época de mais branco ser escravo do que negro sendo escravo. O que era? No começo da Idade Moderna. As pessoas fugiam das praias da Inglaterra e da Irlanda nessa época, porque passavam traficantes de escravos lá e às vezes paravam no litoral e simplesmente capturavam as pessoas. Tem vários relatos na Irlanda falando sobre isso. Mas o grande fluxo de escravos era dos eslavos. Daí a palavra escravo-eslavo. Slave-eslavo. Do inglês é a mesma palavra. Do francês também. Porque veio tanto escravo do Oriente que eram os eslavos e aí virou senão na palavra eslavo-escravo. E também tinha o contrário. O tráfico que vinha do norte da África subsaariana onde é mais ou menos ali a Guiné ou Gana por ali. Então havia um fluxo de escravos que aí então faziam o rumo sul-norte. Também todos eles comandados por islâmicos e por judeus. Os judeus também tinham a escravidão como livre pelo menos até o ano 900. Não, mais. O ano 900 era dos judeus na Europa. Acho que os que moravam fora da Europa ainda mantinham a escravidão. Dá pra ver. A escravidão ainda tem oficiosamente no mundo islâmico. Agora, por legislação um dos últimos países a abandonar por lei a escravidão foi a Arábia Saudita. Foi até os anos 60 do século passado. Que escravidão legal na Arábia Saudita. A escravidão na Arábia Saudita até a década de 60 e uma abatagem nos Estados Unidos até a década de 60. E lei eugênica nos Estados Unidos até a década de 80. Última lei eugênica. Vou comentar rapidamente a lei eugênica aqui. Isso fala dos países católicos. É, fala dos países católicos. É, fala dos países católicos. Obrigado.